Trago no peito a cicatriz de um pecado No desespero minha alma está perdida E a lembrança desse meu cruel passado É como espinho transpassando minha vida Estou sofrendo É porque fui um covarde Fui traiçoeiro A quem tanto me queria E ignorando que mais cedo ou mais tarde Pagasse caro toda minha covardia Sou obrigado a viver neste destelho Sinto remorso me doer na consciência Vejo na frente o espelho do meu erro Estou vivendo a mais triste penitência Embriagado Eu recordo o momento Que junto a ela Eu subi aos pés do altar Depois por outra desviei meu pensamento E para sempre desprezei meu sangular Hoje me vendo sem abrigo e sem mais nada Voltei a ela arrependido do que vi Pobre mulher Pobre mulher tinha sido obrigada Buscar abrigo numa vida infeliz Eu lhe roubei Eu lhe roubei O santo nome nem esposa Lhe atirando No abrigo deste mundo Porém se ela é uma pobre mariposa Eu sou a sobra de um boêmio vagabundo No abrigo deste mundo Meu Deus Obrigado.